E agora, coloca aí umas imagens do casamento do Eduardo Bolsonaro. A gente vai fazer mais ou menos três anos. Três anos. Quem pediu quem em casamento? Você ou ela? Eu pedi ela. Você pediu ela. Hoje em dia, a mulherada tá moderna. E ela aceitou de cara ou ela pensou duas vezes? Eu não sei como ela aceitou de cara. É isso que eu queria saber. Pra te deixar ficar sem graça, eu acho. Quem sabe, né? Porque ela é boazinha. Ela sabia que você ia pedir? Foi no evento, né? Sim. No evento, na verdade, foi só a formalização. Mas ela já sabia, já. Ela já sabia. Ela tava esperta. Já, já, já. Ela já sabia. Na verdade, ali foi quando eu dei o anel e a gente deu uma publicidade na coisa. Porque era um evento que eu organizei ali em Foz do Iguaçu. Colocava as fotos bonitas aí, ó. E eu fiz questão... Poxa, ela vazou essas fotos aqui. Ela mesmo colocou. Ela no Instagram. Ó. Isso aí não foi vazado dela. Ela fez questão de colocar. Olha só, bonita. Ela achou muito bonita e postou. Mas eu... Eu falei, pô... Então, ela como sua esposa, ela tem uma liberdade de expressão ou tem que também ficar com muita calma nessa hora, cuidado? Como é que é? Que mulher que dentro de casa não tem liberdade de expressão? Ela não dá. Quem manda, né? Quem manda na casa, normalmente a gente... Sim, senhora. Então, como é que você vê o fato dela trabalhar? Ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga. Ela tem uma clientela. Ela faz os atendimentos, principalmente via internet. Ah, é? Ela também é coach. Agora pode fazer via internet? Sim, sim. Se a pessoa estiver surtando, liga para o festival. Já tem muita gente na Austrália. O complicado é só horário, né? Ou ela tem que dormir muito tarde ou acordar muito cedo. Mas dá para fazer assim. Ela também é coach. Tem a rede social dela, onde ela consegue também atrair alguns clientes. Mas desempenha um bom trabalho. É bacana, é bacana. Inclusive, ela dá consultoria de graça para mim, dentro de casa. Isso é bom. Né? E você vai querer ter um outro filho? Olha, depender de mim, eu gostaria de ter uma família numerosa. Quantos filhos, mais ou menos, você puder escolher? Hoje, ter três seria bacana. Ela topa, será? Acho que sim. 01, 02, 03, 04. Chama a dita para não perder, né? O seu pai fazia isso. Vai que tem cinco. Meu pai tem cinco. O teu pai fazia isso, né? É. Nós cristãos, nós temos que povoar o planeta Terra. Ó, eu achei que era o judeu que fazia isso. Entendi. Vamos colocar... Ajudar aí na Previdência, poxa. Exatamente. Vamos ver aqui algumas fotos. Coloca aí algumas fotos para a gente ver. Olha, fotos... Ai, bonitinhos. Bonitinho. 01, 02, 03, as praguinhas. Aquela foto ali embaixo, ali, barriguinho, cheio de verme, cabelo arrepiado. É você? Eu sou do meio ali embaixo, ali na praia. Praia Grande, lá no Buquerão. Barriga cheio de verme. Aquela do meio ali é em Brasília, quando meu pai foi eleito deputado federal. A gente se mudou pra Brasília. Minha mãe, o Rogério, ali na esquerda, né? O Flávio Gordo. O Flávio Gordo. O Carlos, eu sem dente. Teu pai bonitão, olha lá. Meu pai, ele foi atleta do exército durante muitos anos. Ele é formado na Ezefax. Aqui, inclusive, 0,1 do curso. Então, ele corria muito. Vocês chamavam o seu pai de mentor? A gente lê muita coisa, é verdade isso? Meu, Rosenóbio, bisavô. Oi? Chamavam o seu pai de mentor ou de pai? Não, chamavam de pai. Pai mesmo? Ele tinha um outro apelido nas Forças Armadas, que era Cavalão. Cavalão, é? Por quê? Ele corria muito. Magrinho, né? Alto. Cavalão, aham. Como é que era o Bolsonaro o pai dessas três crianças? Pô, meu pai é um maior paizão. Por exemplo, ali, aquela foto do meio mais ao alto ali, fazendo pescaria. Pô, sensacional. Saía, pescava junto. Depois, tipo, passou a fazer caça submarina também. Ali em Paraty, em Grados Reis. Às vezes, praia grande. Então, assim, isso aí é bom pra você. Você ia crescendo, a gente acampava. Aí, distribuía funções. Cada um fazia... Você fazia o armário, você ajuda a acampar aqui, você limpa o peixe. Foi bem saudável a nossa infância. Tinha aquela coisa de, realmente, da família junto, unida? Tinha, tinha bastante. Ele fazia questão de domingo, todo mundo lá? É, acontecia naturalmente. Minha mãe, minha mãe, minha mãe levava a gente na igreja também. É, assim, foi uma infância bem saudável. Vocês já eram evangélicos nessa época? Sim. O meu pai, ele é católico, a minha mãe é batista. Então, como a mulher é que manda em casa, né? Ela levava a gente na igreja batista. Na igreja. Aham. Coloca aí mais uma. Vamos ver. Aí já estavam maiores. Aí eu já tô careca, já. Eles aprontavam, todo adolescente apronta um pouco. É, a gente dá uma preocupaçãozinha. Quem era o mais aprontão? Não sei. Talvez o Flávio? Sempre teve o primeiro corre, que chega em casa. Acontece, vai. É, que quando o Flávio, como ele é o mais velho, né? Ele é que começou a sair mais pras festas primeiros. Quando a gente mergulhava junto, sempre mergulhava em dupla, o Flávio, às vezes, ia na frente, dava a curva lá na ilha, você perdia ele, cadê o Flávio? Aí, perrengue pra achar ele. Aí brigavam. Ele era meio desgarrado, assim, meio descolado. Mas é bacana, na esquerda ali ainda... Quem que era o mais namorador? Ah, todos nós temos um coração grande. Mas antes, antes da noiva, quem pegava mais? Eu acho que eu não vou assistir esse programa com a minha noiva, não. Vou tirar você dessa. Vamos lá. Ah, com a Eloísa. Ah, com a Eloísa. Boa senhora. Olha só. Estados Unidos. Vocês vão passar a lua de me aonde, a outra curiosa, já? Vai ter lua de mel? Vai. Vai ter, né? Não, porque às vezes no trabalho... A gente tem... Eu tenho uma licença de uma semana no trabalho, a gente pretende ir pras Maldivas. Ah, é lindo lá. É caro, mas é muito... Maravilhoso, é caro. É, nada é barato, né? Mas dá pra parcelar, não dá? Dá, eu tô individuado até. Dá pra parcelar. Se eu falar, o pessoal não acredita. Dá pra... Tem que parcelar. Corta aí, hein? Eu peguei até um empréstimo pra conseguir. Ah, mas isso é a vida do brasileiro, é normal. Mas não tem? É normal? A pessoa não vai acreditar. Mas por que que tem que ter vergonha? Todo mundo. Não, não é vergonha. A pessoa vai achar que eu tô fazendo politicagem. Ah, deputado, fala sério, recebe isso tudo. Mas é caro. Quanto mais tem, vai por mim, quanto mais tem, mais você gasta, né? É verdade. Quando teu salário aumenta, quando eu saí da Polícia Federal e entrei na política, meu salário aumentou bastante, você vai se acostumando com outro padrão de vida. Você não pode se esquecer só de onde é que você veio, tá em contato com o povo, entendeu? Mas os gastos aumentam também. E aí as pessoas criticaram uma lista de casamento. Aí eu não entendi, gente. Todo mundo tem lista de casamento. Você pode fazer. Agora, parece que tinha artigos caros, as pessoas falam tudo. Todo mundo faz a lista de casamento. Se a pessoa quiser... Se a pessoa tiver dinheiro pra pagar o presente, que bom, né? E fala lá, o presidente, mão não fechada, não me deu nada ainda não, tá? Ele não vai dar nada? Ah, eu espero que ele vai dar. Mas não é o pai da noiva que tem que dar umas coisas assim, mas... Pode ser também, não interessa. Se pingar lá, tá tudo certo. Você não me convidou pro casamento, então eu não vou mandar presente, não. Deixa eu ver a lista. Coloca aí a nota que saiu da lista. Ó, com salário... Ah, falaram teu salário lá, ó. 33.763, o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu ajuda aos convidados do seu casamento com o Heloísio para mobiliar o apartamento em que irão morar... Mentira, é pra pagar a dívida do Lodmel, não é pra mobiliar o apartamento, não. Tem gente que faz, você sabe que tem gente que faz negócio que você pode ajudar a pagar a viagem. É, faz umas cotas lá, né? Ah, passeio de barco, xis. É, não, não. Pô, o tanto. É. Tá vendo aí, pessoal? Quem quiser ajudar aí, ó, pode ajudar aqui. Então ganhamos presentes, já? E a lista, o povo tá dando pra ser amigo rico, porque ele tem que ter amigo rico, senão... Até agora tá mais ou menos lá, hein? Dá pro pessoal... Mas pode dividir, eu me lembro que quando eu casei, você pode comprar metade do faqueiro, aí eu tô... É verdade. Brasileiro se vira, né? É... É... É...